Bem, agradeço o professor Juan Martinez Allier por a sua excelente conferência. E como estamos realizando todas as manhãs, vamos abrir então para perguntas. Temos algum tempo para isso. Enquanto vocês se animam, por favor se dirigam aqui à frente, à minha esquerda, à direita de vocês aqui no palco. Mas eu queria apenas lembrar alguns pontos da conferência do professor. Me parece que a ideia central é a do metabolismo social, que vai levar a um incremento da necessidade por recursos naturais, inclusive energéticos. E a partir daí, esse incremento vai gerar o que ele sublinha muito bem, os conflitos de distribuição ecológica. seja para a retirada dos resíduos, dos recursos, desculpe, o transporte desses recursos, o processamento e depois a disposição final. Daí ele deriva para conceitos como justiça ambiental e outros tantos que são... Eu enumerei aqui 12 perspectivas, enfim, não vou tratar de todas elas, mas... Me parece que a ideia de ter crescimento econômico e relevante, ao mesmo tempo que para nós, países da América Latina, inclusive o Brasil, a experiência que o Chile, que o professor Romero nos apresentou outro dia, o pós-extrativismo também deve ser foco de nossas reflexões. Mas me parece que há um colega querendo falar. Por favor, se apresente e deixe a sua pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou Leandro del Moral, da Universidade de Sevilla, de España. Muito obrigado, Joan, por a interessantíssima exposição e a quantidade de temas, de sugerências que se han aberto. Eu acho que já com esta conferência, com esta conferência, com esta conferência, em seu conjunto, está chegando a um ponto de maduración dos debates de fundo. Eu vejo muitas coisas, mas queria plantear duas, e que é mais uma instigação ao debate, com outras pessoas que estão aqui na sala. Eu acho que o mensagem, a reflexão que planteou Joan Martínez Alier aqui, não é contradictória, não é conflictiva, coincide, em grande parte, em objetivos, mas parte de um esquema teórico, conceptual, contrário ou oposto ao que planteou Eric Zwingato aqui. Então, eu aprendo com isso e suponho que muita gente também aqui na sala. Eu acho que aqui, sintetizando muito, há uma linha de pensamento na qual os conceitos fundamentais de Joan são metabolismo, são extracção de materiais e energia, e são deposição de resíduos, e é distribuição. Por suposto que não ignora tudo o resto, mas o eixo é esse. E no discurso de ayer de Eric, é frente, frente não, em paralelo ao metabolismo, circulação de capital. Em paralelo à extracção de materiais e energia, extracção de plusvalia. E em paralelo à deposição de resíduos, benefício. E mensagem, solicitude de centrar a atenção na produção, por suposto, sem excluir. E a partir de aí, são duas prioridades de investigação e duas prioridades também de acção política. Bom, comentar isto, ver o que pensam sobre isso, ver o que pensam outras pessoas aqui na sala sobre ela. E, em segundo lugar, há outro grande reto, o de crescimento, o de crescimento, que é o eje, o título, o objetivo também, de sua conferência. Eu estou participando também neste debate na Europa e uma das críticas que recebemos é a de europeocentrismo. E aí, vocês aqui falam disto, mas vayan a falar disto a Brasil, vayan a falar disto a China ou a India. E ayer se falou disto aqui, e não dissemos nada de nada. Se falou, não de decrecimento, mas de, o contrário, de crescimento, a exposição, a apresentação de David Sauri, que foi muito, muito provocadora, que foi assumir, porque ele falou de China, falou de India, falou de Brasil, e disse, vocês têm direito a fazer turismo. Há 700 milhões de pessoas fazendo turismo, mas dentro de 20 anos pode haver mil mais. Não alemães, que já não querem mais alemães para fazer turismo, mas brasileiros e chinos. Não dissemos, nem pio, nada. E então, ele não plantea, não fez um planteamento de, de decrecimento, de crescimento, mas um planteamento de que tem que assumir isto, com eficiência, com gestão, com planificação. O turismo, mas o turismo pode passar a tudo o resto. Estamos fazendo parte no agua, porque no agua falamos de 40, 50, 30, 20, 65, 80, 100, em Sevilla falamos de 100 litros de pessoas a dia, mas não falamos de outras coisas. E aqui não se recogiu o reto que me interesaria também comentar ou que receber comentários sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Perdão, porque por aqui, por a luz, não consigo mirar a gente. Juan, por favor. Não, só sobre a segunda questão, porque a primeira não, não sei se Eric está aqui ou queira, mas não é o tema de que estemos dizendo coisas muito distintas, me parece. Porque eu sou muito mais, antes era como ativista, que é falso, porque ativista eu não sou, não se podem ser tantas coisas na vida, digamos, mas sim que aprendi muito de grupos ativistas, na América Latina especialmente. Então, não só da prática, mas também das teorias. Então, isso sim que é algo que me parece a mim que é algo importante para todos e muitos aqui o praticam. Ou seja, não há distinção real entre alguém que está em uma organização e tem que escrever um informe e um estudante que tem que escrever uma tese de maestria. Algumas diferenças. Tem que colocar mais notas ao pé, a bibliografia, tudo isso. Formais, não? E também de conteúdo, talvez. Mas o processo de ir entre a prática e a teoria é o mesmo em todas as partes. Portanto, como Eric também acredita nisto, muita diferença não pode haver. E o segundo, eu não falo disso, porque eu acho que o decrecimento é só algo para o norte. Então, eu pusei a a Índia e falar de decrecimento econômico seria imoral, digamos, não? Ou ter que dizer, só para a classe, como dizem em Colômbia, a classe A e B, não o extrato, não sei se que também há estratos, o C, D, E, F, G, até o Z. Estes têm que crescer, não? Mas o que sí que encaixa, e se você lê, por exemplo, a Sérgio Latouche, é obvio que, Mientras eu falo muito de energia e de materiais e, assim, de ecologia industrial, há uma rama do movimento e do crescimento na Europa que muito mais fala da crítica ao desenvolvimento, não de agora, de há 20 anos, não? E nisto sim que há norte e sur, Latouche e Arturo Escobar, ou gente na Índia, que há criticado a ideia do desenvolvimento como algo uniforme, tal como se explicou desde o ano 45, um processo uniforme de mudança, de modernização, isto sim que tem que ver com o crescimento, como um origem da ideia do crescimento no norte. No sul, pois, seria, mais bem, esquecer o desenvolvimento, neste sentido, uniforme, traten de conservar e não sigam a mesma pauta, por exemplo, com a indústria do automóvel, que é o que está acontecendo, ou com a indústria da construção, ou com a agricultura, outro tipo de desenvolvimento que não fosse desenvolvimento copiado, e isto encaixa com a ideia do crescimento. Não contesta sobre o turismo e o que disse o Saulín, porque ele já se defendiu solito, digamos, e não sei se estou de acordo, ademais, mas é outro tema distinto. No sul, sim que há muita discussão sobre desenvolvimento como crítica, muita quer dizer em minorias, não sei, a maioria continua na linha de que tem que sair, já não tem que ser subdesenvolvidos, é um adjetivo realmente patético, subdesenvolvido. Isto, no Brasil é assim, na India, ainda mais. A India é uma civilização muito mais antiga que Estados Unidos, não é verdade? Então, como se pode dar leções à Índia? O mal é que muita gente na Índia está copiando a tecnologia, as pautas do norte. E a crítica ao desenvolvimento, mais bem, está fracassando. Mas a aliança seria com o crescimento no norte. Muito bem, me parece que há três colegas. Vamos, então, ouvir as três perguntas de uma vez, e aí o professor Juan comenta. Por favor, se identifique. Olá, meu nome é Alex Lata, sou da Universidade Wilfrid-Laurier, do Canadá. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre maneiras de valorização da natureza. E me parece muito importante que, bueno, em sua apresentação apareciam muitos exemplos de valorização econômica alternativa da natureza, como herramienta para tratar o problema do sobreconsumo de recursos naturais. Mas também apareciam exemplos de outras formas de valorizar a natureza que não se pode medir com dinheiro, digamos. E, então, eu vejo como uma intenção, que eu gostaria de saber o que você acha sobre essa intenção. Obrigado. Próximo colega, por favor. Buenos dias a todos, meu nome é David, sou químico para o área de vocês. Eu tenho uma curiosidade de saber se o senhor sabe. Quando o senhor falou de empreendimentos mineros, ele tem ideia de quanto custa um empreendimento minero e quanto custa recuperar o que quedou desse empreendimento minero. Ele tem uma relação com essa ideia, ele tem um valor assim, quantificável. Sim, o senhor hablou sobre empreendimentos mineros. Sim. Ele mostrou alguns dados aí interessantes. E a minha dúvida é a seguinte. Se há alguma relação entre o que custa... Bom, vamos falar dos ganos. Quanto custa, em termos econômicos, um empreendimento minero? E quanto custa para recuperar o que quedou desse empreendimento minero? Você tem algum dado qualificável? Sim. Obrigado. Obrigado. Bom dia, meu nome é José Luis Rojas, eu sou ecólogo paisajista e estudiei em Chile e aqui em Brasil. Estou na Universidade de São Paulo. E me interesaria saber sobre os aspectos políticos e os aspectos que têm que ver, o senhor hablou sobre esse metabolismo, essas posíveis alianzas entre científicos e activistas, ecologistas, por assim dizer. E tenho a dúvida de hace vários dias desde que começou esta conferência, sobre justamente esta política mundial que existe, o capitalismo, o capitalismo que está destruindo nosos bosques, nosos lagos, nosas cordilleras, etc. Então, me gostaria de saber que opinião tem o senhor sobre, sobre, por um lado a opinião e por outro lado, saber qual seria a alternativa, porque se não é o capitalismo, que é o comunismo. O comunismo funcionou ou não funcionou. Então, nos vemos nessa dúvida que, claro, o capitalismo é o que está funcionando em todos os países, praticamente, da América Latina. Não existem países comunistas. Então, qual é a saída que temos em este activismo ou em esta ciência? Eu sou cientista, eu sou ecólogo, trabalho com ciência. Então, vejo que os ecologistas a veces toman umas banderas que não têm essa sustentação. Me parece muito bem poder unir estas duas, mas quero saber sua opinião. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que, tal como vai a economia mundial agora, aunque em alguns lugares tem crescimento econômico, e a gente está melhor, sem dúvida, de todas as maneiras, tem um custo ambiental, por dizer assim, tem uma imposibilidade ambiental de que isto continue como vai, como vai, com as tecnologias actuales, não? Se é falado muito aqui criticando o apocalipse, bom, mas não é apocalipse, dizer que se está aumentando a contaminación de CO2 na atmósfera duas partes por milhão ao ano, não é o apocalipse, é a realidade. O que vai acontecer com isto? Aqui estica eu, que há opiniões diversas, não? Que cambios pode haver, quando vai haver-los, mas as pressões sobre o ambiente são bastante óbvias e vêm de um capitalismo, porque, como você disse, não há outro sistema que, motivado por ganhar dinheiro, arremete com o que seja. Se puderam ganhar dinheiro todos, como Bill Gates, digamos, fazendo informática, que também consume electricidade, claro, mas que não é tão intensiva, o fariam. Mas há outros sectores que se dedican a mineria e se dedican a sacar energia e que, sem querer, producen muitos resíduos, não? E producen, para dizer com a outra pergunta, muitos pasivos ambientais. Que o pasivo ambiental não é, como se diz em Bolívia, em Chile, o que queda quando a mina cierra. O pasivo ambiental, a deuda ecológica, porque o pasivo na contabilidade é deuda, e o ambiental é ecológico. Ou seja, a deuda ecológica, o pasivo ambiental é todo o daño que se fez durante o funcionamento, mas o que falta para prevenir futuros daños. Esta seria a quantidade total. Então, o activismo, eu acho que há um activismo, bom, há na agricultura, há latino-americanos ilustres, começando por Paulo Freire e Falsborda, que se dieron conta e teorizou como a gente sabe muito mais do que, desde a universidade, se supone. E o conhecimento dos activistas... Ayer vimos um exemplo, eu não sei, Rubén, se está na sala, e como se clasifica ele, se como professor de universidade, eu acho que não é. me pareceu que era um activista dos intermediários, não é o activista que está na ASE, porque, no final, vindo aqui e se pagou o viagem. Mas, o mapa de conflitos de água no Brasil, de algum tipo de conflitos, é este. E o temos feito os activistas. Bom, não há nenhuma tese doctoral que o sepa no Brasil tan boa como este esquema, se a um interesse saber os conflitos de água no Brasil, por agora. Ojalá tenha uma tese doctoral que mezcle o activismo e a ciência e que melhore e que faça as cronologias, que seja um mapa interactivo, cronológico, que se vea como vão mudando. Então, neste sentido, eu acho que o conhecimento... E, ademais, isto não é puro conhecimento por conhecimento, é um conhecimento para a práctica e para mudar, primeiro, para frenar algumas coisas, mas das resistências saem alternativas, às vezes, mas não globales, nem nacionales, em pequena escala, mas depois se vão confederando. Tudo isto está ocorrendo no mundo e, como eu digo, às vezes, afortunadamente, sem nenhum politburo. Não há o politburo da justicia ambiental no mundo. Vean também que, eu acho, a justicia ambiental e a social, em geral, vão juntas, que não pode encontrar casos em que não seja assim, como esta conferência enfatizada. Passivos ambientais, pois, quando um vai ao juízo, a Shell, na Holanda, por fim, vão fazer um juízo, parece, por o que fez em Mijeria horrores durante muitos anos, incluindo bastantes mortos. Bom, supongamos, o juízo, se é por a vía civil, tendría que dizer que a Shell tem que pagar tanto. Se for penal, que não é, poderia dizer, busquem algum directivo de Shell que esteja vivo ainda, que não se tenha jubilado há 30 anos, e que o metan na cárcel. Mas não é penal, é civil, como o caso da Texaco, Chevron, no Ecuador. Então, tem que calcular em dinheiro, porque é o contexto, mas sabemos que há coisas que têm um valor aparte do dinheiro, incluindo a mim mesmo, por exemplo. Se alguém na audiência está pensando, supongamos, uma coisa pouco provavelmente, a medida que passa o tempo, que digam, esta pessoa vale muito, ou Wagner vale muito, como valemos? Seria um pouco insultante no contexto de dizer, a ver, seu seguro de vida, quanto é? Ou quanto estão cobrando ao mês e o capitalizamos ao 5%? Ou suas mãos ou avólas, quanto valen? Talvez já estão amortizadas no mercado laboral, mas as coisas valen em distintos escândalos. E o que a economia ecológica diz é que há inconmensurabilidade de valores, mas que a veces dar um valor econômico algo que não o tem pode ser uma estratégia útil, porque muita gente pensa que isso do dinheiro é importante. Em uma economia do mercado, como dizia Bolani, estamos em um sistema de mercado generalizado. E se me ocorria também, acho que contesté, mas em quanto ao água e ao crescimento, quero dizer algo. A eficiência é muito importante, ou seja, que não haia perdidas das cañerias e que se aproveite mais o água que chega na cidade, a gente, obviamente, é importante e se pode conseguir com inversões. Mas, também, quanta água tem que gastar uma pessoa ao dia na cidade ou no seu subúrbio rico? 150 litros, 200 litros, com uma piscina, etc., ou pode passar com 40, com 50, 60. Eu vejo, por exemplo, em Barcelona que há baixado em alguns barrios, pelo menos, o consumo de água em parte por o preço, mas não acho que influja muito, porque, se não, por propaganda de que não há suficiente água, que, como dizia, não há suficiente atmosfera para colocar o CO2, também os outros os especiais precisam de espaço, uma persuasão que levou, em alguns momentos, leva a que a gente gaste menos água, igual que muita gente deixou de fumar, por exemplo, por persuasão, por convencimento, por não molestar dos vizinhos. Eu creio muito que isto pode ser que se chegue a esta a esta boa vida, que também se pode dizer em griego de Aristóteles, ao suma causai, que se chegue em parte, por convencimento, que os que somos mais ricos, digamos, não, queremos limitarnos um pouco e viver todos bem, se pode ser. Eu creio que isto é como se pode... Pero isto ajuda muito a persuasão e tudo isto, ajuda muito as peleas, as lutas, e destas não faltam, porque destas resistências saem a vezes alternativas que são depois um exemplo, se tem aqui alguém de Ecuador, de INTA, uma luta contra contaminação por mineria de cobre potencial, saiu todo um esquema de produzir de café orgânico para... De algo tem que viver a gente, não? Então, isto é o que eu penso, e é verdade, é um grande esquema, metabolismo social, conflitos ecológicos distributivos e inconmensurabilidade de valores e pluralismo de valores, não? Porque se o pluralismo de valores les quita a silla aos economistas, e os economistas são os intelectuais orgânicos do capitalismo depredador, não? A maior parte dos economistas. Eu sou um economista arrepentido, já disse antes. Muito bem. Não há mais tempo para perguntas, eu queria apenas fazer um rápido comentário. lembrar o seguinte, eu tenho clareza de que o argumento de que precisamos de uma base material para reproduzir a vida, a existência, ele é absolutamente necessário, porque sem isso não vamos comer, não vamos produzir abrigo, e a pergunta passa a ser como vamos produzir alimento, como vamos produzir ambientes para nos abrigar, quaisquer que sejam as atividades. E eu não tenho dúvida que o modelo hegemônico, inclusive na América Latina, que visa, antes de mais nada, acumulação de capital do que simplesmente satisfazer necessidades humanas, ele pode não se estender por muito tempo. Eu queria só lembrar um colega da Faculdade de Economia da USP, o professor Zé L. da Veia que diz o seguinte, talvez não tenhamos clareza, mas o momento conjuntural nos permitiria viver com algum conforto técnico, uma base energética, será que isso vai ser possível ser mantido para o futuro? E qual é esse futuro? Qual é a perspectiva de médio e longo prazo? Isso vai gerar um debate muito interessante do direito geracional, mas é um assunto para outra questão. E o último aspecto que eu queria ressaltar, aí me permitam comentar o que está no meu livro Geografia Política da Água, esse debate do volume mínimo, da quantidade mínima de água que cada habitante deve vir a ter consagrado o direito humano à água, ele não está absolutamente resolvido, ao contrário, há quem argumente com 50 litros dia, 200 litros dias, ou se tiver uma piscina e um automóvel, 2 mil litros dias. A pergunta, e aí eu remeto às ideias do Alier, é como mensurar estilos de vida diferenciados, para a partir daí garantir a água como condição de vida para a reprodução da existência humana e das demais formas de vida no planeta. Enfim, agradeço a presença de todos, vamos fazer um breve intervalo e em seguida retomamos com a próxima sessão. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.